O programa oferece aos alunos de escola pública estadual de Pernambuco uma grande oportunidade. Você vai observar que ele abre um leque de informações para os estudantes. Na minha região, por exemplo, a gente não tem facilidade de encontrar um curso preparatório assim tão facilmente. E quando a gente encontra, na maioria das vezes estão online, que não são tão confiáveis e nem tão acessíveis economicamente falando. Portanto, o Prevup, ele ajudou muito nessa jornada, acredito que não só a mim, como a vários outros jovens, nessa jornada vestibulanda que a gente tem. Eu espero que o Prevup continue ajudando vários outros alunos que querem conquistar o mundo com a educação. Porque, como dizia Paulo Freire, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo.